Oi pessoal, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero demais que sim. Bom gente, eu tô filmando aqui um monte de casca de ovos porque hoje eu vou ensinar uma receita super simples, super prática que eu vi, tá gente? Eu não vou falar pra vocês que eu peguei essa receita da minha cachola porque não foi. Eu peguei essa receita aqui do canal da Val Oliveira e eu quero trazer aqui pro canal também da Ana RD. A receita não é minha, não saiu da minha cabeça, então eu não posso dizer que eu inventei, tá gente? O que é certo é certo e eu tô dando os créditos pra Val Oliveira. Coloquei aqui agora uma xícara de arroz porque a receita é sobre isso. E é isso gente, ó, nós vamos estar batendo uma xícara de arroz, tá? 200 gramas aí de arroz e esse monte de casca de ovos. Eu coloquei aí mais ou menos uma bandeja aí com 30 ovos. Então você vai juntando a casca de ovo, lava, põe no sol pra secar e agora nós vamos triturar o arroz e a casca de ovo. Nós vamos fazer o quê? O quê? Um pó mágico, meu povo! Um pó mágico! Isso mesmo, que vai fortalecer as raízes das nossas rosas rosas do deserto. Então eu quero estar fazendo isso hoje porque essa receita é rica em cálcio e é rico em vitaminas A, vitaminas do complexo B1, tem vários nutrientes aqui, bom pra fortalecer a raiz a raiz das nossas RDs. Vou estar usando aí gente, esse liquidificador velho, que é só pra fazer isso mesmo. Vou estar triturando o arroz e tá aqui gente, ó, trituradinho o nosso arroz. E agora gente, vamos bater as cascas de ovo. E nesse pote aqui gente, eu vou estar colocando então o pozinho de arroz, tá? E vou pra gente armazenar, né? E o pozinho de casca de ovo, ó. Deu tudo isso. Então a gente mistura. Ai que cheiro gostoso desse ovo, da casca do ovo, gente. Um cheiro de cálcio, sabe? Hum, muito bom! Eu gosto desse cheirinho, sabe, de farinha queimada. Agora a gente mistura tudo, ó. E ficou assim o nosso pozinho mágico. Olha como rende, gente. Rende bastante, né? E a gente vai estar colocando aí nas nossas rosas do deserto. Naquelas rosas do deserto que você fez estaca, né? Estaquia. Você vai replantar ela, então você vai colocar uma colherzinha de chá ou de café. Depende do tamanho do seu vaso. Pra elas fortalecer as raízes, tá? Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha de pó. Um pó mágico que chama. Então, gente, eu peguei essa receita do canal da nossa amiga Val Oliveira. E tá aqui, ó. Receitinha do pó mágico que ela ensina. Se você também quiser colocar numa garrafa pet, deixar de molho, né? Vira fazer líquido. Fazer adubo líquido também pode. Daqui, ó, desse adubo aqui, você pode fazer do jeito que você quiser agora. Tá prontinho, tá? Pra usar. Não tem segredo nenhum. Você pode estar usando aí em qualquer rosa do deserto que você tiver. Tanto de semente como de estaquia. Eu dei mais uma batida, ó. Mais uma mexida lá dentro do liquidificador. E ele ficou mais fininho, tá vendo? Ó. Dei mais uma batidinha porque tinha a casca de ovo aí bem grande, né? E aí se misturou mais ainda. Maravilhoso. Tem algumas rosas do deserto aqui, né? Que tá tomando a sua aguinha. Mas quando você for colocar a casquinha, né? De ovo com... Você for colocar o pó mágico. Você coloca assim, ó. Faz um buraquinho pra elas não voarem, tá gente? Faz um buraquinho lá no cantinho, ó. Aí vocês vão lá, pegam o pó mágico. Não precisa colocar muito. Ó. Só um pouquinho. E tampa de volta. Isso aqui vai fortalecer as raízes. Vai deixar ela cada vez mais forte. Enraizada. Tá? Porque contém muitos nutrientes aqui nessa maravilha. Pra fortalecer a raiz. Como a vitamina B1, por exemplo. A vitamina B1, o cálcio. Tudo contém aqui nesse pó mágico. Você vem aqui e coloca. Eu vou colocar só mais uma. Não precisa colocar muito, viu gente? Uma meia colherzinha de café tá pronto. Tá bom. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito demais que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Comenta, compartilha. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto